Eu estou imensamente feliz por voltar a Alto Garças. Em agosto do ano passado, estive aqui pela primeira vez, neste local, falando sobre a rede de enfrentamento à violência doméstica familiar na comarca de Alto Garças. Naquela oportunidade, eu apresentei a rede, como é formada a importância de trabalhar em rede, em prol das mulheres vítimas de violência doméstica familiar. Menos de um ano depois, estou retornando, junto com o doutor Luiz, para finalmente assinarmos o termo de cooperação técnica para a criação da rede na comarca de Alto Garças. Estou muito feliz pelo pronto atendimento, o ano passado com a doutora Amanda, e agora com o doutor Luiz, eu estou muito, muito feliz. E hoje, a partir das 14 horas, e amanhã o dia todo, neste mesmo lugar, estaremos realizando uma capacitação para servidores, servidoras e sistema de segurança que atendem as mulheres vítimas de violência. Esse é um passo importantíssimo para as mulheres da Alto Garcense. Importantíssimo, porque infelizmente a violência contra a mulher, ela é extremamente presente e democrática. Em qualquer família, um dia a gente pode ver a violência doméstica familiar instalada, e as mulheres precisam entender que, através da rede, elas podem se socorrer, serão atendidas, acolhidas, acompanhadas e orientadas. Esse é o objetivo do trabalho em rede. E mostra sempre para as mulheres que elas não estão sozinhas, a justiça está trabalhando lado a lado com cada uma delas. Com a rede de enfrentamento, as mulheres não estão sozinhas, porque não é só a justiça, é o sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e a OAB, o executivo municipal, que lá que está o serviço, prioritariamente a assistência social, saúde e educação, a sociedade civil organizada e o sistema de segurança, polícia civil e polícia militar. Essas são as instituições que formam a rede. E juntas irão trabalhar em prol da mulher vítima de violência doméstica familiar. E qual que é a mensagem que você deixa para as mulheres aqui do nosso município? Denuncie e conte com a rede de atendimento e enfrentamento da comarca de Alto Gás.